Você se apaixona pelos seus trabalhos como eu? Ah, gente, quando eu faço um trabalho assim, eu fico chonadinha, apaixonada. Olha que coisa linda! E neste vídeo eu vou te dar todas as dicas. Bora lá? Tudo posso naquele que me fortaleces. Filipenses 4, 13. Leia a Bíblia. Bora inventar? A Bete, do canal Tapetes da Bete, ganhou de uma seguidora, não foi pouca não, foi muita faixa, cortada com 3 centímetros, só que isso aqui, não sei se dá pra ver aí, vou chegar bem pertinho aqui da câmera. É uma malha canelada. Malha canelada dá pra fazer na frufruzeira? Eu fui testar, eu fui testar, peguei, colei, eu colo as tiras, olha. As tiras estão em torno de um metro e meio cada tira. Fiz meus rolinhos e bora colocar aqui na frufruzeira pra você ver que dá. Você não pode é desistir. Chegou uma coisa? Experimente, tente, invente. Faça diferente. E é isso que eu tô fazendo aqui. Ó, gente, esses ganhados aqui são da Bete, tá? Só que a Bete mora em Minas. Isso aqui tava em São Paulo. Quem morava mais perto? A Lídia. O que a Lídia fez? Vou, Bete, eu vou lá pra você. Vou pegar essa doação, tá? A doação é da Bete. Vou fazer uns rolos com a Bete, com uma parte da doação, tá? Mas a doação é da Bete, não é minha, não. E tem, não tem só cinza lá, não. Tem de muitas cores. Esse aqui é um rolinho que tava acabando e eu resolvi gravar aqui pra mostrar. E não, eu tenho que mostrar isso pro povo. Todo mundo fica na elanquinha, na elanquinha. Esse aqui é a lãzinha. O que que eu fiz, tá? Eu deixei o ponto mais apertado. Eu trabalho com ponto três, dois e meio. Aí, pra ficar assim. É ruim pra ver porque é escuro. Casadinho, bonitinho, o frufruzinho, ó. Eu coloquei o ponto no dois. Deixei um ponto menor, que dá justamente o tanto da... Aqui dá... Do canelado da malha. Dá certinho, ó. Ele fica um babadinho bonito, casadinho. Eu tô amando. Tá tudo já cortado com três centímetros. Se não desse pra fazer na frufruzeira, ia virar outro trabalho. Mas, com certeza, algum tipo de frufru com ele. Mas, como tá indo muito bem aqui na frufruzeira... Olha lá, gente. Olha, ele flui bem. Faz o babadinho muito... Deixa eu ver se eu consigo iluminar mais o babadinho aqui pra vocês, ó. Faz o babadinho bem legal. Assim... Eu... Deixa eu fazer aqui mais um pouco e mostrar pra vocês. Ó. Casa o babadinho. Tá? O babadinho tá casando. Que foi o que eu achei mais legal. Nossa! O babadinho até casa! Falei, gente, que maravilha! Eu tenho mais malha canelada aí em pedaços que eu nunca usei na frufruzeira. Tô usando essas porque nós ganhamos... E já veio cortada, né, gente? Cortada nesse tamanho ideal aqui, ó. Então, você tem que aproveitar. Não tenha medo de experimentar. De criar. De ver se coisas novas dão certo. Se o negócio funciona, eu tô amando e meu tapete vai sair lindérrimo. Me aguarda aí. Quando eu terminar o tapete, eu mostro pra você. Fiz o tapete. Achei lindo, divino, maravilhoso. Aí veio uma dúvida. Ô, Lídia, você olhou de que lado tá cortada esta malha? Aí eu falei, ah, não, eu tava empolgada. Como assim? Aí, olha o que eu fiz. Eu tinha mais tapetes para lavar. Então, foi tudo pra máquina de lavar. Botei o sujeito na máquina de lavar. Falei, vai fazer um círculo longo e pesado. Porque os tapetes eu lavo no círculo pesado. Eu não gosto de tapete pesado. Mas eu lavo todos os meus tapetes na máquina de lavar. Tá? Eu não sou daquela que vou esfregando tapete. Eu faço frescura com ele. Vai tudo pra máquina de lavar. E vocês querem ver o que aconteceu com isso? Hã? Tá cortada errada? Aqui, tá? Você a faz assim, isso aqui desmancha. Falei, hum, vou testar. Enfiei na máquina de lavar. Enfiei mesmo. Olha aqui. Depois de lavado, tá? Essa aqui foi a primeira lavagem que eu dei no negócio. Desmancha muita, muita, muita coisa. Não. Eu nem... Por medo, essa daqui eu nem fui e nem limpei os que estavam mais altos e mais baixos, não. Porque depois que eu terminei de fazer o vídeo aqui é que eu me manquei disso, tá? Essa aqui eu não vendo. Essa aqui é minha. Por medo, eu não vendo e não uso negócio desse. Fiz o vídeo todinho pra vocês verem. Porque eu tava muito animada. Fiquei toda feliz, ó. Tem parte aqui que vocês vão ver como tá casadinho, bonitinho. Depois da máquina de lavar descaso. Olha aqui, ó. Os desmanches que acontecem depois. Por quê? Porque se eu pegar essa malha aqui e abrir, ó. Isso aqui teria que fazer o frufru de assim e não de assim. E eu falei, hum, coisinha básica. Essa malha é desperdiçada? Essa aqui não, porque já ficou no meu tapete. As outras que nós ganhamos serão desperdiçadas? Não, é uma malha que a gente vai usar pra fazer viés, fazer outros trabalhos. Mas, prestar muito bem. Atenção no corte da... Ó, aqui dá pra ver bem como ela desmancha e vai desmanchar mais, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma malha que vai desmanchar muito. E eu não vou vender uma coisa assim. Valeu pela experiência. Pela empolgação também, né? Da gente, cada vez que for... É... Ver uma coisa, receber, ganhar... Testar o corte, o lado do corte que está a malha. Eu vou pegar. Não vou pegar, porque eu acabei... Essa malha acabou todinha aqui. Eu acho que não ficou... Nem um tiquinho dela. Eu... Sabe que um negócio que você faz... E dá do começo ao fim, deu aqui até as últimas. Eu tava assim, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Aí, quando chegou no últimozinho, eu falei... Deu, deu, fui! Deu até o final. Eu tô toda feliz da vida. Tô procurando aqui se eu... Sobrou um tiquinho dela pra eu mostrar... Porque aqui já tem outro serviço aqui na Frufruzeira. Né? Pra eu mostrar um pedaço dela sem estar costurada aqui. Mas não sobrou nada dela. Nem vou contar a história. Então, quando você ganhar uma malha, preste atenção nisso. Eu vou pegar uma outra malha canelada que eu tenho pra mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é verde. Ó. Quando eu abro aqui, ela estoura o fio. Se eu venho aqui... Essa daqui não desmancha... Essa aqui... Porque essa daqui parece uma lãzinha. Essa aqui parece mais malha mesmo. Ela não desmancha tanto o fio assim, não. Tá vendo, ó? Eu já vi... Mas o certo seria por este lado aqui. Do corte do fio. Tá vendo, ó? É, ó. Essa daqui, ó. Se eu abro assim, ela não estoura. Se eu faço assim, ela não estoura. Essa aqui estoura, tá? Essa aqui eu fiz o teste depois, né? Da empolgação, ó. Essa aqui não estoura. Você olha assim, você não vê a malha se desmanchar todinha. Essa daqui, ó. Também é um canelado fininho. Se eu for abrir ela assim, não acontece nada. Agora, se eu for abrir ela assim, ó. Essa aqui eu quero mostrar pra vocês, ó. Ela estoura todinha aqui. E estoura assim, legal, ó. Tá vendo? E aí, ó. O que aquela lá não faz, tá? É esta daqui eu não posso usar como frufru. Uma, duas lavadas, acabou o tapete da pessoa. Então, quando você for cortar uma malha, esticou, ela não estourou, é assim que eu tenho que cortar essa malha. Nesse sentido, não nesse aqui, ó. Tá? Essa daqui tá cortada no sentido errado, ó. No sentido que estoura. Isso é que eu falo que é estourar. Tá? Então, vai ser inútil isso pra mim? Não. Não vai ser inútil. Posso fazer duas coisas com ela. Ou usar ela como viés. Dá pra usar como viés aqui, bonitinho, certinho. Então, vai ser um viés fininho. Ou cortá-la em pedacinhos e costurar ela em pedacinhos. Tá? Porque aí é pedacinho pequenininho que vai juntinho assim e não vai me atrapalhar. E outra, eu posso costurar, cortar ela em pedacinho assim e juntar ela assim pra costurar. Tá vendo? Olha a diferença. Esse aqui é que vai ficar pra cima. Esse não estoura. O que estoura tá aqui, preso. Tá? Vou cortar aqui só pra vocês saberem o que que eu tô falando. Se eu fizer... Se eu for costurar isso aqui em pedacinho, que eu junte assim e costure com isso aqui que fique pra cima, ou solto, vou acabar com o meu serviço. Mas se eu pegar ele em pedacinho, assim, e costurar com essa parte aqui pra cima, que não estoura, não atrapalhe nada. Meu serviço fica um serviço lindo, ele feito de pedacinho assim. Tá? É só o jeito que você precisa aprender com a malha. No caso dessa aqui, é canelada? É canelada, mas ó, tô puxando o mesmo tanto que eu puxei da outra, ó. Não estoura. Essa aqui, já dá pra eu fazer o frufru com ela. Esta aqui... Não, 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 não. Porque eu não fiz esse teste. Tá bom, gente? Isso, eu... Assim, eu fiz aqui na empolgação. Quando me lembrei, mandei pra máquina e tô vindo aqui pra vocês no final pra mostrar uma diferença que eu acho muito importante pra quem tá trabalhando com frufru. Tá bom? Grande, grande beijo. Muito obrigada por você que tá aqui no meu canal, assistindo, curtindo, compartilhando, que está sempre comigo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Bye, bye. Até o próximo vídeo.